Gasson Eu já fui o seu ex no passado De caro no presente Gasson, amigo Ajude esse pobre e carente Traz, traz de volta pra mim Ela é o que eu preciso Sem ela eu não vivo Traz ela pra mim Traz, traz de volta pra mim Ela é o que eu preciso Sem ela eu não vivo Traz ela pra mim Gasson, trago uma cerveja Tô aqui na mesa Preciso beber Gasson, eu tô daquele jeito A dor sufoca o peito O que é que eu vou fazer? Eu já fui o seu ex no passado De caro no presente Gasson, amigo Ajude esse pobre e carente Traz, traz de volta pra mim Ela é o que eu preciso Sem ela eu não vivo Traz ela pra mim Traz, traz de volta pra mim Ela é o que eu preciso Sem ela eu não vivo Traz ela pra mim Traz, traz de volta pra mim Ela é o que eu preciso Sem ela eu não vivo Traz ela pra mim Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Tchau